Olá, amigos, tudo bem? Aqui Wesley Mendes, presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, e hoje é um dia da gente conversar sobre a Expo Sul Rural. Vocês sabem que durante esses três anos, desde 2017, a gente, o Sindicato Rural, com seus vários parceiros, criaram a maior feira do agro e do Espírito Santo. E, em virtude da pandemia, nós, claro, tivemos que recuar, assim como todo mundo que estava fazendo eventos precisou recuar, obedecendo os protocolos, cuidando da saúde das pessoas, cuidando de pessoas, que para nós é o mais importante. A Expo Sul Rural nasceu da necessidade de encontros. Esse é o espírito que fez a Expo Sul Rural nascer. A necessidade de promover encontros entre o sul do estado, cidades e pessoas do sul capixaba, entre o sul capixaba e o estado do Espírito Santo e o Brasil, entre as várias tendências do agro, negócio, sustentabilidade, tecnologia e inovação. E, com o advento da pandemia, claro, nós precisamos construir um modelo novo. E eu vim aqui para falar para você sobre isso. Entre os dias 29 e 1º de outubro, ou seja, 29 de setembro, dia 30 e 1º de outubro, você vai poder acompanhar a gente na Expo Sul Rural Gastronomia. É a Expo Sul Rural, tradicional, essa grande feira do agro, foi transformada em eventos virtuais e semi-presenciais. Ou seja, nós já fizemos a Expo Sul Rural Compost Barn, que é todo um trabalho voltado para a pecuária de leite. Nesse dia 29, a 1º de outubro, 29 de setembro, a 1º de outubro, nós vamos fazer a Expo Sul Rural Gastronomia. E no final do ano, em dezembro, aí pelo dia 5 e 10, entre 5 e 10, faremos a Expo Sul Rural Raízes. Mas hoje eu quero falar sobre a Expo Sul Rural Gastronomia. A Expo Sul Rural Gastronomia é essa vontade que a gente tem de se encontrar, se manifestando através dos vários sabores que tem o nosso rural. O Sul do Espírito Santo, o Brasil e todo o Espírito Santo, experimentam esse agro que vai parar no prato da gente. Mas como? Como esse agro chega até o nosso prato? Vocês sabem disso, através do esforço de vários agricultores e pecuaristas do nosso Sul do Estado, do nosso Estado do Espírito Santo. Mas como ele é preparado? Claro, a família brasileira sabe muito bem fazer o seu arroz com feijão, apesar do arroz estar numa fase complicada. Mas fazer ali aquela polenta, aquele legume, aquela verdura, preparo da carne, as proteínas, as fibras, tudo isso é agro. Mas vários chefes desse Estado e do mundo vão estar conosco na Expo Sul Rural Gastronomia mostrando para vocês que tem várias maneiras criativas, bacanas, boas e inclusivas de temperos, culturas, formas de fazer que o agro e que a Expo Sul Rural Gastronomia vai mostrar para vocês em 12 horas de programação. 12 horas de programação, nas nossas plataformas digitais e semi-presencial, ali no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. Claro, a gente está respeitando todos os protocolos de distanciamento. Vão haver alguns convidados que vão poder acompanhar a transmissão de todo esse encontro do Sul do Estado pela gastronomia e pela agricultura. Vão poder acompanhar lá de perto. Mas o número reduzido não é para multidões, porque nós estamos primando pelo protocolo de saneamento. Isso significa que durante esses dias vai haver um grupo presente ali no Shopping Sul em Cachoeiro. Mas o que a gente quer é que você acompanhe pelas plataformas digitais. Mas você que não está conosco e que não pode aglomerar, vai acompanhar pelas plataformas digitais. O grande barato disso é que parece que nesse momento de pandemia, quando tudo parecia que ia diminuir, o nosso trabalho aumentou. Aumentou a nossa responsabilidade e aqui eu quero falar de toda a equipe Expo Sul Rural e do Sindicato Rural, que tem trabalhado muito para criar esse modelo inovador de transmitir transmitir via internet esses sabores, gostos e os aromas da agricultura. Nós estamos acompanhados de chefes renomadíssimos em todo o Sul do Estado. Quando a gente fazia a Expo Sul Rural tradicional no Parque de Exposições, a gente sempre conseguiu juntar aí alguma coisa em torno de 12 municípios. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo na Expo Sul Rural Gastronomia entre os dias 29 e dia 1º de outubro. 20 municípios, isso mesmo. 20 municípios vão transmitir ao vivo, dos seus lugares, com o seu próprio público, o que está acontecendo lá na gastronomia do seu município. Valorizando a água indústria local, os seus principais produtos, suas cadeias produtivas, tudo aquilo que existe de bom naquele município vai estar na Expo Sul Rural Gastronomia. Então vai estar acontecendo aqui em Cachoeiro, no Shopping Sul, o núcleo central da Expo Sul Rural Gastronomia. Mas em 20 municípios vai estar acontecendo isso ao mesmo tempo, durante 12 horas. É muito legal, não é? Então agora a gente quer convidar você, que sempre acompanhou o Expo Sul Rural, esteve lá conosco, você de todo o sul do Estado do Espírito Santo, você de Cachoeiro de Itapemirim, de todo o Brasil e de todo o planeta, que acompanha a gente pelas redes sociais, nessa Expo Sul Rural, que agora sai do sul do Estado e se torna planetária. É, o mundo inteiro vai conhecer a Expo Sul Rural. Por quê? Porque na hora da crise a gente cria, cria e a gente criou esse novo ambiente, onde a gente quer também promover encontros. A nossa grande vontade é que você nos encontre pelas redes sociais. Que você esteja conosco na Expo Sul Rural Gastronomia, entre os dias 29 e 1º de outubro, firmando bem essa data para você não se esquecer, lá nas plataformas do YouTube, nas plataformas do Instagram e na plataforma do Facebook. Pode ter certeza, o carinho é o mesmo, o gosto é o mesmo. Eu queria que todos vocês pudessem sentir os aromas que nós vamos sentir. Nós temos chefes renomados do Espírito Santo, nós temos todos os nossos parceiros conosco, todos os parceiros que estiveram conosco durante todo esse tempo, não recuaram, ficaram perto da gente e a gente vai conseguir fazer isso juntos. Então eu gostaria muito que você estivesse conosco acompanhando esse nosso novo encontro. Um novo lugar para a gente se encontrar. O que a gente não vai fazer é deixar de se encontrar. A Expo Sul Rural nasceu do coração do produtor rural, do coração desse sindicato rural, do coração dos organizadores, meus queridos Pedro, Paulo, Zara e toda a equipe da Expo Sul Rural. Nasceu do coração da diretoria do sindicato rural, está no coração de todos os parceiros que estiveram conosco durante todo esse período. Nós estamos começando um novo ciclo, aprendendo a andar em novos ambientes, em novos lugares, e a gente vai fazer isso juntos. Então, por favor, está aqui, não se esqueçam, entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro, Expo Sul Rural Gastronomia, plataforma do YouTube, melhor lugar para você assistir, mas tem Facebook e tem Instagram. Tá ok? A gente te espera lá. Então é isso aí. É a gente se reinventando para fazer com que isso que é a Expo Sul Rural, essa maior feira do Agro Capixaba, essa conquista de vocês e nós, e nossa da agricultura, essa conquista de vocês e nossa, dos agricultores e de todos os parceiros, que a gente faça disso um novo lugar de encontro. Para que, quando a pandemia acabar em 2021, se Deus quiser, estaremos juntos nos dando um abraço e também pelas plataformas digitais. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. E vamos em frente. Isso é só o começo. Não está nem perto do fim. Abraço. E vamos lá. Obrigado.